Olha só, gente, Semutri adquire cinco novos, cinco novos veículos que vão servir aí a cidade de Piracicá. Vamos acompanhar, vai lá. Isso é uma labuta aí antiga, já que a gente estava aí para fazer a renovação das nossas frotas, né? Não só, estamos fazendo isso em todo lugar, na guarda, na saúde. E a Semutri tinha, sim, uma necessidade muito grande de um guindaste com uma capacidade maior, né? De altura, a questão da prancha, que também é para poder recolher veículos maiores. E os ônibus e as vans, que aí sim, para fazer atendimento aí a toda a nossa necessidade aí interna de serviços, que é muito grande. Então, é importante que a gente tenha veículos aí com mais de 20 anos. Isso não tem condição nenhuma. Então, agora, estamos entregando aqui uma frota totalmente renovada aí, para atender a toda a necessidade da nossa cidade. Parabéns aí à Prefeitura, né? Veículos novos que vão servir justamente aí, né? Servindo a Semutri. Então, veículos e adquirir cinco novos veículos, né? Você vê que tem veículo pesado também, tem van, tudo isso para servir aí as equipes para trabalhar, né? As equipes da Semutri. Parabéns aí à Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba, né? Muito bom.